A briga entre dois rapazes terminou em facadas dentro de um bar. É, segundo a polícia, a motivação da tentativa de homicídio foi por causa de um débito pela venda de drogas. Olha, espia. Gente do céu. É, Miguel, o Antônio está me falando aqui do preço da vida humana. Essa dívida é de R$ 40,00. Provavelmente o preço aí é em torno de R$ 40,00. Você não vai entrar nesse particular. Mas me conta essa confusão aí, Miguel. Pois bem, Nicomentes, a história foi a seguinte, segundo o boletim de ocorrência. O homem de 23 anos, suspeito de esfaquear o outro, de 19, estava dentro do bar quando viu a vítima passando pela calçada. Então, ele saiu do estabelecimento e disse para a vítima, abre aspas, Você vai ter que me pagar o que me deve. Fecha aspas. Com isso, os dois começaram a discussão, o desentendimento avançou para dentro do estabelecimento comercial. Com isso, o homem mais velho pegou uma faca e começou a golpear o outro homem, que ficou ferido na cabeça e na perna direita. Tudo foi interrompido, ou melhor dizendo, um policial militar do estado do Espírito Santo e outras pessoas que estavam no local, que contiveram as agressões e pediram para que um jovem largasse a faca. Eu vou pedir para abrir o canal de áudio, só para a gente ouvir o que diz o vídeo. Mas bem, Nicometes, pelo pedido, a gente vê o desespero das pessoas que estavam no local. Com isso, o socorro foi acionado, a ambulância do município foi acionada e o homem foi encaminhado ao hospital da cidade. Lá na unidade hospitalar, ele disse para a polícia militar que não tinha nenhuma dívida com o agressor. O agressor foi encaminhado para a delegacia civil. Ele disse que a vítima estava devendo ele R$ 40,00 por haver comprado pedras de craque. Que situação, Nicometes? É, R$ 40,00, né? Para o Fantônio que perguntou há pouco, né? As pessoas, o outro atirou lá porque levou um tapa na cabeça, que é uma brincadeira sem graça também cá para nós, né? É, aí o outro aí já está cobrando um valor de R$ 40,00. Um alega que deve, outro alega que não deve. Devendo ou não, não é razoável, né? Não é razoável, a pessoa desespera, né? Tal da fúria, do inopino. Entra dentro da pessoa uma situação revoltosa e ela sai fazendo essa grande besteira, né? Porque é uma grande besteira, né? O rapaz foi socorrido, a gente não tem informação do estado dele, porque normalmente o hospital acaba passando só para os familiares, mas a gente vai acompanhar o destobramento do caso. Mas fica aí, né? Podíamos estar falando aqui de um homicídio consumado, né? Por um motivo torpe, né? Fútil. Tosco. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Nossa, seu Deus.